Oi pessoal, eu sou a Lucena D'Alponte e hoje eu trouxe pra vocês um estudo sobre a laranja, tá? Eu não tinha pintado nenhuma laranja aqui no YouTube ainda, então eu achei que ia ser interessante eu trazer pra vocês um estudo da laranja, certo? Então assim, como todos sabem, eu gosto sempre de estar pintando as folhinhas primeiro se bem que aqui é um risco pequeno, só mais um estudo mesmo, então eu posso deixar pra pintar depois as folhas e depois também tem essa laranja aqui que está aqui por trás, se eu pintar a primeira folha, depois eu vou ter que pintar a laranja então enfim, eu vou começar pela laranja hoje, tá? Porque é um trabalho que não tem muitas folhas também, né? E os verdes tem alguns tons que a gente vai usar também depois pra fazer alguns retoquezinhos, alguns detalhes na laranja também Então assim Desculpa Eu vou estar usando o pincel Pituá, tá? Da Condor, a referência 46200 E depois eu vou estar usando os pincéis também Número 8, número 6, da referência 456 da Condor Então assim, deixa eu começar aqui por essa laranja aqui de trás Que ela é aqui, ela está por baixo da folha Então eu posso fazer primeiro aqui a laranja Pra depois começar na... pra depois pintar ali a folhinha Quem não tem o pincel Pituá, pode fazer com outro pincel também, tá pessoal? E é porque tem o pincel Pituá e eu às vezes acabo esquecendo de usar ele Então hoje eu vou usar Já peguei ele pra isso Então assim, ó Primeiro lugar tem que perceber onde é que está vindo a luz Qual é o ponto que vai ser colocado a luz Se vai ser aqui no meio, se a luz vai vir desse lado ou desse lado Porque conforme a gente pintar essa maçã Essa laranja, desculpa Depois nós vamos ter que pintar essa E conforme a gente colocar a luz aqui nessa laranja Nós vamos ter que colocar nessa depois Tá? Eu não posso colocar luz desse lado nessa laranja E luz desse lado nessa outra laranja Então vamos lá Sempre fazendo um movimento circular, né? Pra que a tinta possa entrar bem no tecido Não ficar aquelas marcas, né? Eu usei aqui no centro o amarelo limão E agora eu estou vindo com o amarelo ouro, tá? Aí no caso eu estou usando aqui só pra fazer o preenchimento Ó Integrando aqui uma cor na outra Agora eu vou vir aqui Só de um ladinho aqui do Do pincel, ó Do outro lado não tem tinta, ó Só de um ladinho Pra vir fazendo essa partecinha aqui, ó Que é onde tem a sombra aqui da folha Sempre com a tinta só de um lado Como esse pincel aqui é redondo Se eu colocar a tinta nos dois lados Vai espalhar a tinta nesse fundo aqui Essa sombra na laranja toda, tá? E não é isso que eu quero Agora fazendo o fundo Vou pegar o outro pincel Vou pegar o pincel número 8 agora, tá? De cabo amarelo Referência 456 Eu gosto mais desse pincel assim, ó Pra fazer aqui o Tipo contorno aqui certinho, né? E não é isso que eu quero Agora eu vou vir com um pouquinho de cerâmica Porque aqui está pegando bem mais sombra Por causa que a folha está por cima, né? A laranja, a casca dela, ela é assim Bem manchadinha, né? Então pode dar umas batidinhas assim com o pincel Simulando assim que a casca está cheia de batidinhas, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó, vem aqui Fazendo o contorninho dela aqui Pessoal, deixa o like de vocês No caso, a curtida, né? Nos vídeos Que isso ajuda bastante o canal, tá? Ajuda o canal a crescer Tipo assim, ó O YouTube fica Ciente de que vocês estão gostando do vídeo E vão mostrando o vídeo pra mais pessoas Tá? Onde o canal cresce, né? E isso ajuda bastante a todos nós Artesãs E quem faz vídeo, né? Por exemplo Eu gosto bastante de estar Assistindo vídeo Assisto vídeo Direto Dos amigos Que fazem Trabalhos de pintura Assisto vídeos de culinária Que também amo cozinhar Eu adoro assistir vídeos de culinária Então eu também sou Sempre assim que eu assisto vídeo Eu sempre procuro comentar Procuro deixar o like Que no caso é a curtida, né? Pra quem não sabe Então Eu sempre procuro também ajudar Porque a gente que faz vídeo Sabe como é que é, né? Então se vocês Estiverem gostando do vídeo E quiserem ajudar o canal a crescer Curta aí o vídeo Compartilhe com os amigos Nos grupos Enfim Isso ajuda bastante A todos nós que somos Que fizemos, né? Fazemos vídeos para o YouTube No YouTube Digamos assim, né? Tenho certeza Assim que Os vídeos às vezes Ajudam muitas pessoas Que estão aprendendo agora Ou que querem se aperfeiçoar Então Um ou outro A gente sabe Que sempre ajuda, né? Pessoal Então Ajuda a gente aí também A compartilhar os vídeos A deixar o like Que isso ajuda bastante A gente Não digo só para mim É como eu sempre falo O bem que eu quero para mim Eu quero para os meus amigos também Então é para todos nós Que Fizemos os vídeos Deixamos aqui Para vocês assistirem Que vocês nos ajudem, né? Então agora eu vou deixar assim Eu vou fazer aqui a folha Depois eu volto aqui Fazendo aqui o galinho E tudo mais, tá? E depois Se precisar colocar mais luz e sombra Eu também volto colocando aqui Na laranja Depois eu ia começar Na outra laranja Essa folha Eu vou fazer ela Com o verde Pinheiro Geralmente as folhas Da laranja Elas são assim Aquele verde bem vivo, né? Bem verde mesmo Depois do risco desse trabalho Eu vou estar deixando lá Na minha página Traços Singulares, tá? Pessoal Quem não curtiu ainda a página Curta a página Porque Lá Sempre que eu faço live Eu faço lá na minha página, tá? O nome é Traços Singulares Luciana Dal Ponte Vai estar ali na descrição Depois Então daí vocês Curtam a página Que daí quando eu fizer Vídeos lá Lives Daí vai ser Vocês vão ser notificados Há pessoas que estão dizendo Que às vezes não está aparecendo A notificação Mas geralmente Era para aparecer, tá? Daí vocês Curtam ali o vídeo Que aparece a notificação Tá? Aqui eu estou postando Live, né? Eu estou ao vivo No caso Fazendo os vídeos E daí também Tem vários riscos lá Tá? Aqui da Do YouTube Tipo assim Trabalhos que eu fiz aqui No YouTube Que dá para eu Disponibilizar os riscos Eu deixo lá na página Porque tem alguns trabalhos Aqui que são De apostilas Ou de De projetos, né? Daí eu não posso No caso Disponibilizar os riscos Porque as pessoas Estão pagando por ele Então não tem como Pegar e colocar Na minha página Os riscos Que são De projetos, né? Mas tem alguns trabalhos Aqui Que eu faço Especialmente Para colocar aqui No canal Tipo assim Esse risco aqui Esse trabalho Eu trouxe diretamente Para vocês Então Daí quando é Trabalhos assim Daí eu disponibilizo O risco E tem vários Trabalhos lá Na página Traços Singulares Tá? Que é Doações de riscos No caso, né? São riscos Que eu posso estar Compartilhando Com vocês Por exemplo Assim O meu trabalho É É dar aula Online É vender projetos Apostilas Fazer os trabalhos De pintura E Esse é o meu trabalho No caso, né? Mas eu gosto De sempre estar Disponibilizando Os riscos Para vocês Fazendo live Fazendo os vídeos Aqui no YouTube Porque eu também Gosto de fazer Os trabalhos Por mim Se eu não precisasse Tipo assim Ter a minha renda Eu trabalharia Só com isso No caso, né? Só fazia Vídeos aqui No YouTube Lives lá No Facebook Os riscos Que eu Que eu faço Seriam todos Gratuitos Mas só porque Esse é o meu trabalho Também, né? Pessoal É a minha renda Digamos assim, né? Então eu não posso Todos os trabalhos Disponibilizar Mas Eu gosto Muito De poder Estar fazendo Trabalhos assim Que eu possa Doar os riscos Que eu possa Fazer as aulas Para vocês, né? É muito gratificante Eu me sinto muito bem Eu faço isso mesmo Porque eu gosto Com muito carinho Para vocês Mas todos nós Também temos Que ter a nossa renda, né? Temos que Trabalhar Mas a vida é essa Ó, pessoal Então, assim, ó Aqui a laranja Pode ver Que eu coloquei A luz Aqui no centro Aqui tá mais escuro E aqui também E a luz Tá aqui no centro Então a mesma coisa Eu vou fazer nessa, tá? Aqui no centro Da laranja Vai ser o amarelo limão E aqui o amarelo ouro Aqui a mesma coisa Amarelo ouro também Com o pincel pituar É ruim de chegar Tipo assim A mais aqui perto Na Pra fazer ali o contorno, ó Então Chega um tanto Que não dá pra te trabalhar Com o pincel pituar Então daí você tem que deixar ali Pra depois vir com o outro pincel, tá? Essa laranja aqui Eu vou fazer um pouco diferente Eu vou colocar mais laranja aqui A cor, no caso, né? Que é o Caramelo e o cerâmica Mais desse lado E desse ladinho aqui Eu vou fazer ela Um pouquinho mais verde Tem laranjas que são assim Meia manchadinhas, né? Meia verde de um lado Do outro mais da varilada Tipo a maçã também A maçã também Dá pra fazer assim Ó, daí aqui assim, ó Vou colocar um pouquinho Mais de verde Aqui eu estou usando verde Abacate Mas aqui ainda vou colocar Um pouquinho de amarelo também Amarelo não Caramelo, digamos assim Ó Tá mais verde aqui Em cima, né? Ó, pode ver que eu tô vindo Com movimentos assim De batidinhas, ó Ali eu vou deixar Pra colocar depois Com outro pincel Aqui também posso Colocar um pouquinho Pra não ficar verde Só de um lado, né? Daí vocês vão vendo Onde é que precisa Colocar mais verde Só não desça com o verde aqui Porque aqui tá mais laranja, tá? Ó Como eu falei pra vocês A laranja Ela é cheia assim De marquinhas, ó Então é interessante Vocês fazerem isso Com o pincel também E o pituar É ótimo Pra fazer essas batidinhas Aqui, ó Até por isso Que eu resolvi Trabalhar com ele Hoje aqui E pra fazer Essas batidinhas Aqui Nada melhor Do que o pituar Tipo 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 Já lava bem o pincel. Pra não ficar com acúmulo de tinta. Agora eu estou vindo com outro pincel. Bom, esse aqui é o número 8. Já saiu aqui a... A referência tá bem fraquinha aqui, ó. 456, número 8, ó, da Condor, tá? Já saiu aqui a marca, né? E a referência também. Um problema dos pincéis é esse, né? Por causa que... Quem não está acostumado, assim, com a... Com a referência. Ou com a numeração e tal. Às vezes perde porque a referência e a... A marcação ali tudo sai, né? Acaba desbotando ali, saindo. Deveria ter um jeito que não saísse, né? Porque às vezes tem pincéis que a gente não tem o hábito de usar sempre. São pincéis novos ou que são usados só pra alguns detalhes. E daí saindo ali a referência, a gente depois não sabe qual é a marca. Qual é a marca não, qual é a referência, né? Porque a marca a gente sempre sabe. O problema é a referência e a numeração. E aí E aí E aí E aí E aí E aí hoje aqui em Santa Catarina aqui em Cristiúma, tá bem fresquinho tá bem gostoso pra pintar tá uma delícia não tá aquele calor insuportável que tinha dado nos últimos dias tá bem agradável porque assim, quando tá muito frio é complicado de pintar parece dar a impressão de que congela a mão mas quando tá muito quente pessoal, também não é nada bom de pintar quando tá muito quente também é bem complicadinho daí até baixa pressão dá um mal estar olha, é complicado mas tem que ter todas as estações, né então não tem muito o que se fazer pra mostrar aqui pra vocês que é diferente essa parte aqui, ó quando se faz essa partezinha aqui, ó é porque é onde tem o galhinho que está, no caso pendurada a laranja ou até mesmo a maçã e quando tem essa partezinha aqui, ó é onde a laranja está pra cima no caso, essa partezinha tá aqui embaixo, ó no caso, essa laranja aqui ela foi tirada do galho e está apoiada no chão essa aqui, ela tá penduradinha no galho tá? então, por isso que é diferente essa parte aqui, ó se pinta diferente também, né aqui se coloca aquela parte mais clarinha pra dar volume aqui nessa parte aqui, ó pode ver que eu estou usando mais movimento de batidinha principalmente no acabamento aqui na hora que eu estou preenchendo, não não é necessário, né mas depois, ó pode ver que eu estou vindo mais com movimento de batidinha tá? vai fazer aquele movimento ali e depois vem colocando um pouquinho de luz aqui no centro certo? aqui também vem um pouco de luz, ó pessoal, quem tiver interesse em fazer as aulas online pessoal, nós estamos com um grupo muito legal, tá? as meninas estão gostando bastante das aulas estão se dedicando muito nossa, bem participativas estão gostando bastante de fazer as aulas quem quiser estar fazendo a aula online entra em contato comigo no whatsapp 48999530190 olha, com certeza vocês vão adorar as aulas, tá? porque é bem explicadinhas também, tá? depois tem tipo assim, ó se vocês precisarem de ajuda que não estiver conseguindo fazer a pintura no caso, o exercício, né? tem o grupo também que a gente tira as dúvidas que eu vou tirando as dúvidas as meninas vão perguntando e tal então é só estar entrando em contato que eu tenho certeza que vocês vão estar gostando, tá? tá sendo muito legal as aulas e o pessoal assim nota mil, assim muito legal mesmo as meninas são umas bênçãos maravilhosas assim eu só tenho a agradecer a Deus pelas alunas que eu nem esperava que ia fazer esse curso também agora não tinha nem previsão não tinha nem ideia de que ia começar a trabalhar com isso, né? mas Deus sabe de todas as coisas e eu estou muito feliz, assim de estar dando aulas online não tinha essa intenção não ia fazer essas aulas porque eu não sabia nem como fazer não tinha previsão ainda não tinha né? não me passava na cabeça isso mas o pessoal começou a pedir já faz um tempo acho que já faz até uns dois anos que o pessoal estava pedindo para eu fazer aulas online e eu sempre assim recuando porque eu não tinha noção de como começar, né? mas tem uma hora que a gente pensa não, agora eu vou ter que fazer vai ter que dar certo e coloca Deus na frente e Deus é que determina tudo, né? tudo tem seu tempo na verdade a hora certa Deus é que determina, né? e se foi começada das aulas agora porque foi essa vontade do Senhor então a hora certa de eu começar a dar aula foi agora né? então que Deus abençoe para que as coisas continuem dando certo e que e que as coisas, né? cada vez vão melhorando mais tá? então se vocês tiverem intenção de fazer o curso só estar ali me chamando que eu tenho certeza que vocês vão gostar mesmo quando eu venho aqui dar uma olhadinha para ver como é que está saindo aqui no vídeo porque às vezes pode ter até parado e eu não perceber, né? deixa eu ver se está indo ah, está dando certo porque o meu celular estava com a memória cheia direta os vídeos que eu estava fazendo nossa, estava ficando sete minutos oito minutos já paravam e daí às vezes eu não tinha percebido que ele tinha a memória estava cheia daí quando eu ia ver já tinha parado o vídeo mas agora eu fiz um limpo e espero que tenha dado certo acredito que deu porque até agora ele não parou ainda a luz dessa folha eu estou fazendo com o amarelo limão depois se eu achar necessário posso estar usando um pouquinho de amarelo ouro também amarelo ouro amarelo bebê é que a folha da da laranja ela é bem bem verde assim um verde bem bem que realça bem né a folhinha lá de cima eu já vou estar fazendo diferente um pouco eu vou estar usando o verde musgo com o marfim vou fazer assim um tonzinho mais clarinho aqui nela digamos que seja aquelas folhinhas assim mais novinhas que estão lá mais assim sem ter uma definição porque as folhas pessoal não há necessidade de elas serem as mesmas cores tá até eu acho importante que seja assim um pouco diferente porque as folhinhas elas nunca são da mesma cor certinha umas já são mais velhinhas mais né mais tempo já tá quase caindo outras já são aquelas folhas novinhas que são mais verdinhas enfim daí a gente pode também estar pintando dessa forma aqui em vez de estar usando verde pinheiro eu estou usando verde musgo tá que é mais clarinho aqui ó de vez quando eu molho aqui porque eu não gosto de quando for pintar a tinta ficar se prendendo aqui no tecido e não deslizar tá nossa eu acho muito ruim então quando eu venho aqui pintar que eu vejo que a tinta tá ruim pra pintar não tá deslizando aqui daí eu vou ali e molho na misturinha daí é assim ó muitas pessoas ficam me perguntando sobre a misturinha né a quantidade certa de uma e de outra se tem que ser meio por meio esse tipo de coisa né assim ó não há necessidade tá por exemplo se você quiser também usar só o diluente pode estar usando só o diluente se quiser usar o aquarela silk pra deixar a tinta mais aguadinha pra fazer um contorno alguma coisa usa só o aquarela silk mas digamos assim faça uma misturinha em algum lugar né não coloca dentro da tinta tá porque senão daí depois estraga a tinta e por exemplo se quiser estar usando no lugar do diluente o soro pode estar usando o soro também eu também uso ó tem o soro fisiológico aqui comigo também às vezes quando é pra fazer uma misturinha pra deixar a tinta mais ralinha eu uso o soro fisiológico tá e tem também tipo assim ó quando é pra passar a tinta no tecido a mistura no tecido se eu não tiver o aquarela silk eu posso estar usando só o diluente ou só o aquarela só porque pra umedecer o tecido como eu fiz no começo ali que eu peguei ali o aqui o pincel pituar e umedeci todo o tecido aqui eu tinha a misturinha pronta eu usei o aquarela mais o diluente mas vocês podem também estar usando só o diluente tá pra umedecer aqui o aquarela eu acho muito líquido pra umedecer aqui o tecido fica muito muito úmido assim porque ele é muito líquido é tipo uma água né daí no caso não há necessidade de usar o aquarela pode estar usando o soro fisiológico que vai dar o mesmo resultado tá e pra estar fazendo isso aqui que eu estou fazendo agora ó a gente tá vindo aqui e tá hidratando o pincel e tal pra deixar mais misturadinho daí eu gosto de usar os dois juntos eu gosto de usar o aquarela junto com o diluente mas não tem uma um tanto certo pode colocar meio por meio pode colocar mais diluente ou pode colocar mais aquarela daí vai depender da grossura no caso né que vocês vão querer pra fazer o trabalho tá não vai interferir nada na qualidade digamos assim ah se eu usar só o aquarela mais aquarela do que o diluente será que não vai estragar a tinta será que não vai estragar o tecido tá enquanto isso não há o que se preocupar quando é pra fazer tipo assim uma rosa branca que eu quero o branco bem suave pra passar primeiro uma demão daquele branco assim bem suavezinho bem aguadinho pra depois ir fazendo o acabamento eu prefiro até usar o o o soro dá um resultado bem bom também vou pegar o meu pincelão aqui pra fazer os detalhes que eu sempre esqueço a referência dele a sorte que eu tenho um aqui maior que a de eu pintar a tela então daí eu pego a referência por aqui esse aqui é o 440 esse é da Tigre tá mas tem o da Condor também que faz o mesmo efeito eu é porque já faz bastante tempo bastante anos que eu tenho esse aqui então é o 440 da Tigre número 2 e pode estar comprando a referência 422 da Condor tá número 2 também vai fazer o mesmo efeito aqui ó eu sempre costumo dizer assim ó pra fazer essas voltinhas esses detalhes aqui é a cor mais escura que você usou na folha tá se foi o verde musgo aqui no caso foi o verde musgo então eu vou fazer os detalhes aqui com o verde musgo se fosse o verde folha o verde pinheiro teria que ser com o verde pinheiro tá sempre tem que ser a mesma cor assim ó o tom mais escuro que foi feito aqui o o acabamento da folha é tipo as as gotinhas né e também isso aqui não é um contorno tá não vou contornar toda a folhinha é só alguns detalhezinhos pra dar um um acabamento melhor na folha as vezes eu posso colocar essas nervurinhas aqui ó só de um lado como é aquele caso ali ó eu posso colocar dos dois agora vamos fazer aqui o galinho né o galinho eu posso estar usando o sépia ou poderia estar usando o verde também deixa eu pegar aqui o sépia junto com um pouquinho de verde pântano pra dar um tom diferente nem verde nem muito marrom tá e depois aqui a gente vai estar fazendo também a a luz né nesse galinho aqui ó como eu falei quando eu vejo que a tinta não está deslizando aqui ó vamos supor ó eu vim aqui deslizou a tinta ó tem horas que a gente vai fazer isso e não desliza aqui o pincel ó então daí eu pego vem aqui hidrato o a tinta tá o pincel na tinta naquela misturinha ali na verdade né vou pegar um pincel menorzinho vou até vou pegar aquele pincel que eu sempre falo pra vocês que eu acho bem bom pra fazer os detalhes ó que é o 327 número 4 ó tá ele é chanfrado ó eu gosto bastante dele pra fazer esses detalhes aqui ó posso estar usando o pincel aquele que eu estava usando antes de cabo 440 na verdade né posso estar usando ele também tá que é o filete né liner mas esse aqui principalmente pra quem está iniciando esse aqui é ótimo tá dá pra fazer vários detalhes aqui e quem tem dificuldade com aqueles pincel fininho ó esse é maravilhoso porque esse aqui ele tu apoia o o braço nele aqui ó tu apoia né porque aqui lá tem que pegar bem né por cima assim ó e esse aqui não como ele é chanfrado dá pra apoiar o braço aqui ele não não vai ter problema né então eu particularmente acho isso aqui bem interessante pra quem está começando agora só vamos colocar aqui a luz na nesse galinho aqui eu vou colocar mais de pertinho aqui ó quando quer que fica essa parte aqui assim ó como se fosse um galinho que estivesse quebrado deixa a parte escura ali e venha fazendo a claridade aqui ó certo dá a impressão de que aquele galinho ali foi quebrado tá eu estou usando aqui o siena junto com um pouquinho de amarelo bebê pra dar esse toque aqui no galho tá agora a gente vai fazer também umas florzinhas aqui mas pra isso tem que dar uma secadinha pra poder fazer o fundo então eu vou esperar dar uma secadinha aqui só uma secadinha aqui onde eu fiz os detalhes pra esperar pra fazer o fundo e depois eu volto aqui com vocês tá bom já deu uma secadinha eu já vou começar a fazer aqui o fundo então eu vou estar usando aqui pro fundo a cor caque tá pode ser também outras cores que vocês tenham aí mas eu gosto sempre de estar usando cores assim bem neutras no fundo que daí chama mais atenção pro trabalho no caso né se eu colocar o fundo muito colorido daí às vezes acaba chamando mais atenção o fundo do que o próprio trabalho né então por isso que às vezes eu gosto de colocar um fundinho assim mais discreto mas não tão colorido assim tão forte tão colorido pra que possa chamar atenção mais pra pintura mas isso aí é uma coisa assim bem pessoal né cada um cada um tem pessoas que gostam de colocar cores assim bem fora no caso aqui pra que possa chamar mais atenção também daí é que cada um tem o seu modo de trabalhar aí cada um procura fazer o jeito que acha melhor ó estou passando aqui por cima depois não tem problema que se tiver algum lugar aqui que precisar retocar que depois é só vir retocando sempre a gente precisa tá dando uma uma retocada né fazendo aquelas maquiagens na na pintura eu particularmente gosto sempre de vir depois retocando se a gente deixa a pintura pra amanhã amanhã eu vou dar uma olhada nessa pintura sempre tem alguma coisa pra fazer sempre tem alguma coisa que diz assim ai vou colocar um pouquinho mais de escuro aqui vou colocar um pouquinho mais de claro ali sempre a gente acha alguma coisa pra estar melhorando o trabalho isso não tem jeito é sempre assim mesmo daí aqui ó eu posso estar usando o sépia porque tem lugares aqui que vai ter que ficar mais forte né principalmente nessas partes aqui ó ou eu posso estar usando também o verde pântano ó daí depende do gosto de vocês também essas partezinhas aqui ó sempre tem que ser mais escuras né na medida que vai saindo depois a gente vai clareando ó aqui já começa a clarear ó mas ali sempre tem que ser mais escurinho nessa partezinha aqui também ó aqui eu também vou escurecer principalmente aqui por causa da laranja ó pra ser mais escurinha pra realçar aqui a laranja pra não ficar muito da cor do fundo então são tudo coisas que tem que ser analisada né o fundo ele não tá aqui em vão tá tipo assim o fundo não é assim ah eu vou fazer um fundo aqui só pra não dizer que eu não fiz nada porque o fundo não tem importância o fundo nem há necessidade de colocar fundo não pessoal o fundo é importante sim eu sempre até falo pra minhas alunas tipo assim o fundo tanto ajuda numa pintura quanto estraga tá tanto ela realça uma pintura quanto ela acaba com a pintura então o fundo é importante sim aqui eu tô fazendo o fundo mais escurinho porque eu vou colocar umas florzinhas aqui depois então por isso que eu estou escurecendo tá e daí pra colocar essas florzinhas o correto é que esteja com o fundo mais escurinho né senão as florzinhas brancas não vão realçar agora eu vou fazer aqui o chãozinho só colocar um chãozinho aqui pra laranja não ficar aqui essa aqui até que poderia né porque ela tá penduradinha ali no galho agora essa aqui não essa aqui ela não está pendurada então essa aqui tem que ter um chão um chãozinho Aqui sempre é mais escurinho, né? Essa parte aqui. Aqui eu também vou colocar como se ela estivesse apoiadinha aqui nesse chão, tá? Não vou colocar ela como se estivesse solta no ar. Grudada naquele galho, mas solta, né? Vou colocar ela grudadinha aqui também, ó. Acho que vai ficar melhor. Mas aí depois aí vocês em casa, se forem treinar, daí colocam da maneira que vocês acharem melhor. Ó, tô passando aqui por cima da pontinha da folha ali, porque depois isso vai ser arrumado, né? Agora eu vou pegar o pincel pituar. Um pouquinho de... daquela corzinha ali, ó, do caque. Só pra integrar aqui uma cor na outra. Já vou vir clareando, tá? Já vou vir disfarçando aqui esse chão. E eu vou disfarçar aqui o chão com o marfim. E não há necessidade de ficar também um chão muito escuro, né? Ó, que eu tô integrando aqui as cores. Mas quando chega aqui no chão, aqui tem que ser movimento reto, tá? Aqui eu posso colocar movimento circular, ali no chão não. Aqui sempre tem que ser movimento retinho. Ó, viu como já ficou mais clarinho? Colocando o marfim. Até depois de sequinho, se quiser vir aqui realçando mais ali o escuro, daí é só vir vir realçando, né? Agora eu só vou fazer umas margaridinhas aqui, só pra dar um acabamento mais bonitinho aqui no trabalho. E daí já vai estar pronto aqui o nosso trabalho das laranjas. lembrando que esse risco vai estar disponível lá na minha página, tá? Traços singulares, Luciana Dalponte. Vou estar disponibilizando o risco lá. É só ir no Facebook, pra quem não entende muito de internet, né? Tem várias pessoas que às vezes não sabem muito bem como fazer, né? Então assim, ó, é só ir na internet, no Facebook e digitar. Traços singulares, Luciana Dalponte. Certo? Daí vai estar indo lá na página. Daí vocês já aproveitam e já curtem a página. Pra assistir os outros trabalhos, os outros vídeos que eu vou estar fazendo lá. E tem vários vídeos lá, tá, pessoal? Vídeos, riscos, como eu falei antes. Os trabalhos aqui do YouTube que tem os riscos, todos estão lá. Que não são apostilas ou projetos, né? Bem lembrando. Ó, eu estou fazendo aqui uma misturinha, porque a minha tinta está muito dura. Então, eu estou amolecendo aqui a tinta e eu estou usando ali o soro fisiológico, tá? Vou fazer aqui umas florzinhas aqui, né? Posso fazer uma florzinha aqui, ó. Nem lembrei que ali tinha, ó. Depois eu arrumo ali o cabinho. Aqui, ó. Aqui nesse escuro também posso fazer. Quem gosta das florzinhas, né? Tem pessoas que não gostam. Aí é só não fazer, né? Na verdade, aqui eu só estou dando sugestão, tá? Pessoal, tem a apostila digital também, tá? A apostila digital está com vários trabalhos bem lindos. A apostila digital está com vários trabalhos bem lindos. A maior parte rosa, tá? Quase que 100% de rosas. Ou rosa com outras flores. Mas a rosa sempre está. Só tem um trabalho que é de tulipa que eu fiz e não coloquei a rosa. Mas os outros são todos eles com rosa. Tá? São 20 riscos. A apostila também está bem linda. Tenho certeza que vocês vão gostar. É só estar entrando em contato lá no WhatsApp também. E daí eu falo melhor pra vocês, né? Explico melhor pra vocês, tá? WhatsApp é 48, 999, 5390, tá? Acho que eu não vou colocar mais flor, porque senão vai ficar muito cheio de flor, né? Já está o suficiente. E também é mais coisa pra explicar pra vocês como fazer aqui as florzinhas, ó. Esse pincel aqui, que eu já estaria esquecendo de falar, é da Condor, ó. A referência é 411, número 10. Ele é ótimo pra fazer essas florzinhas, tá? Agora no miolinho é só colocar o amarelo. E depois vir com o cerâmico. Se quiser colocar um pouquinho de caramelo antes, também pode colocar, tá? Aonde você coloca o caramelo aqui, ó, o cerâmico aqui, ó, você determina pra onde que a florzinha tá olhando, ó. Pode ver que as florzinhas não estão... Aqui o cerâmico eu não estou colocando tudo de um lado só. Ó, eu colocando o cerâmico aqui em cima, ó, eu faço com que a florzinha olhe pra baixo. Aqui, ó, eu faço com que a florzinha olhe pra cima. Tá? Por isso que tem essa... Esse contraste aqui, né? Elas não estão olhando tudo pro mesmo lado, ó. Agora eu venho com o sépia. Retocando aqui, ó. Se quiser pode fazer aqui os detalhezinhos, ó. Tudo são... Coisas que realçam mais a pintura, né? Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Depois eu vou dar uma arrumadinha aqui, onde eu acabei escondendo aqui o tronquinho aqui, o galinho, né? Tronco não, o galinho. Tá? Depois eu vou estar arrumando aqui, colocando um pouquinho mais de sombra aqui, ó. E daí eu vou estar deixando o risco pra vocês lá na página Traços Singulares, tá? Daí, quem quiser estar fazendo o curso, não esqueça de estar me chamando, tá? Ali no WhatsApp. E a apostila digital também. Até eu vou mostrar pra vocês aqui uns trabalhos que estão na apostila, ó. Deixa eu abrir mais aqui. Vou tirar aqui, ó. Ó. Esse trabalho aqui está na apostila digital de riscos, tá? Eu concluí a live, eu tá no YouTube, tá? Daí vocês vão poder comprar o risco e fazer a pintura, né? Esse trabalho aqui também, ó. Opa. Também a live está pronta, também faz parte da apostila. Vocês vão estar comprando a apostila, vão estar pintando. A maioria dos riscos, ou eu já pintei e os outros eu vou estar fazendo, né? As lives. Ó, tem essa aqui, ó. Que é a rosa. Eu não concluí todo o trabalho, tá? Também fiz a live. Tá aqui no YouTube também. Essa aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, ó. Tem mais amor perfeito.